A CIDADE NO BRASIL Soldados do corpo de saúde Não usamos a força do fuzil Elejamos ao lado da ciência Pela glória e pela honra do Brasil Fias servos somos nós da medicina Seja na guerra, seja nos dias de paz Combatendo pelo bem da humanidade Sem vacilarmos e sem descanso jamais Nosso lema é prestar a caridade Amor imbundo conferido ao mutilado Procurando amenizar o sofrimento Que vem servir ao nosso Brasil adorado A CIDADE NO BRASIL